Hoje é domingo, pé de cachimbo. Olá, tudo bem? Que Deus abençoe a vida de vocês, assim como a minha e de todos os nossos. E sabe o que tem aqui, ó? Família. Família busca pé em peso. A irmã lá, ó. Deu oi, Karine. A prima aqui, ó. Só que tem que desligar a internet. Aí aqui o pai. Deu oi aqui. Oi, Fida. Tudo bem? O pai não fala? A prima aqui, a Paula. Oi. Mãe. Fala, oi. Tudo bem? Dezessete anos. Aqui, ó. Dezessete anos. Aí, cadê o Léo? O Léo tá por aí, tá andando de moto. E eu cheguei de viagem e deu tempo de vir aqui. Cadê? Acabou o taberno. Cadê o Arthur? Cadê o Arthur, Karine? Ai, sobe que sobe, você matando lá, ó. Nossa, é só uma. Olha! Olha o sol, olha o sol, olha a imagem do mel do sol, olha o mel do sol, olha o mel do E aí E aí E aí E aí E aí Ó, Léo, na hora que o Léo parar e tirar o capacete, ó, você tá vendo aquele negócio lá, aquela aturilha do Dr. Inácio, tá vendo lá? Você sabia que o Leonardo passa de moto por lá? Ah, mãe, meu Deus. É perigoso? Mas os caras tudo passam, né, por ali? Tudo passa, só que dá um medo do cão, né? Só que veja bem, ó, Deus, veja qualquer, tipo, qualquer desligo que você cair. Eu acho que ninguém nunca caiu, né, porque senão não tinha dado, né? É, mas lá, ó, tem outra lá também, tá vendo? Não pode! Não pode! Deixa aqui, cara. Nossa, tá bom, hein? Agora você tira o capacete pra mostrar pra tua cara como que tá bronzeada de poeira. Mostra. Mostra para os meus inscritos. Mas você viu que tava no meu pé? Mostra. Deu, hein? Diga, ó, hein, cara suja. Diga, hein, cara sujinha, esse bigode marrom, hein? Hein? Daí, ó, o neto desse lá embaixo. A moto dele tá sem lenta e sem partida. E o avô desce lá pra ajudar a empurrar pra cima. E agora vai o Leandro ajudar também, ó. E esse é o domingo, hein, família. Família busca pé. Olhem lá, ó. Olhem lá, ó. Que problema. Agora o avô vai tentar fazer pegar moto. Ai, eles tão discutindo se tá engatado ou não. Essa é a minha família, eu vou contar. Não tem igual. Não tem igual. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora eles vão tentar funcionar Agora vai apunhado também O pai na moto E eles empurrando pra pegar Minhas crianças acharam divertimento Vou mostrar pra vocês Abre a perna A perna aqui tem muito filha Agora põe no Instagram Não, põe no Instagram Só na mão esmagar Arthur Porque o Arthur é o mais pequenininho Daqui a pouco eles vão esmagar ele Quem vai agora? Eu acho uma caixa lá velha Mas aqui eu tenho medo Ele não sabe de cara velha Ele para lá do outro lado Ele para lá do outro lado Ela está muito louca Ela ainda acha que não é dilema Agora vai a irmã Bê, é só uma vez É uma vez Só uma vez Uma vez Só uma vez Uma vez Manu, empresta uma vez Só uma vez Ai que feio Manu Empresta uma vez Só uma vez É só uma vez Impresta pra ela Só uma vez Ela também vai emprestar Manu vai você Vai sim Vai cair Vai cair Não, não Agora sim Não, velho Ele está caindo tudo Não, não Perdão Deixa ela descer Ai, ai, ai Não, só uma vez Vai, tchau Vai, tchau Ai, ela tem que saber de vez Vai, tchau Vai, tchau Vai, tchau Vai, tchau Chegando Vida de moto estragada é assim Vão escravos Vão escravos Vão escravos Vão escravos Vão escravos Vão Vão Vida de quem tira moto com sorte não anda É assim Ferrado Se eu se puder A nação não fosse lá Você é meu escravo Vou deixar escravos É um tipo dele que eu vou atender Quem vai agora? Alar no turno Eu vou descer sim Agora suba 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 Ah, Manuela Agora suba Ah, Manuela Não deu certo Bernardo, vai machucar sua cabeça Vai atirar? Bernardo Vai, vai Ai, ai Ai, ai, machucou Ai, ai, machucou Agora de novo Vem Onde que bateu? Onde que bateu? Bateu o cabecor dele Pronto Só o pé dele que furou um pouquinho Por que que você colocou o capacete? Pega ali Acho que é bom Fala em cima de novo Vai morrendo aqui Mãe, quem vai? Mãe, segura pra mim Põe ela no carro Ela é minha trilha Põe ela no carro Ficou Arthur Meu Deus Olha o Arthur Olha o Arthur Lá embaixo Meu Deus Arthur, sai! Arthur, vai pra cá! Meu Deus! Arthur, vai pra cá! Arthur, a mãe vai descer! Vem aqui, vem! Vem cá, Vini! Um, dois... Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Que seio, mas foi até legal! Esse aqui não é tão bom, ó! Vem! Olha lá, deixei o ceiro! Não! Não, não.